Fala Galera, tudo bem com vocês? Eu sou Artur C6 e sou bem-vindo a mais um vídeo Hoje eu estou aqui no cotidão É E estou enrolando já a semana para... E aí pai? Quem quer cortar mais, quem vai perder mais? Ah, depois bora tirar um chilo não pai? Sim Cidão, eu subi na árvore, eu peguei o clipe A linha só estava enrolada na carretilha A linha estava amarrada Carregou, a linha foi embora Fui tudo embora, Xilena É bom que já comprou outra Eu sou bom de hoje sim Eu acho que já deixou outra para não comprar outra linha Aham Só que sim Já deixou essa amarrada para não comprar outra linha Você amarrou essa daí? Amarrei Agora amarei Não, não Ali na carretilha Ele que enrolou na carretilha Saiu 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 Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Comenta aí Oi Oi Vai Corre Cuidado Qual a linha passando aí É a minha É a minha A sua Você perdeu também? Nossa, ficou cheio de linha O senhor dorme demais, os caras ficando e enrolando, olha o que está acontecendo agora, o cara está no meio da bubuca, não tem jeito de moscar não, os caras veem você nem vê, vem na mão. Deu não Arthur, caiu bem no bolo de moleque ali, vai lá, vou pôr o meu no alto, enrolei toda a linha, é pouca linha, mas dá para brincar. Tá aqui em cima, ô, olha a linha aqui, olha a mão, olha a mão, pegou, ufa, já manda esse pai, se eu tivesse com réu aqui pai, nem acabou de enrolar o outro, já veio, né, mas aqui agora assim não, não veio de mão de pinta. A gente vem lá de trás, mas nem vê, né pai? Eu ia passar esse lado no outro, nunca vim pra um de dia, eu ia com o meu amigo Gabriel lá no antigo Barrutinho, sabia? Eu ia ter uma grande ideia, 20 anos? Pq com o do 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 do? Nós vem na mão, num preto, cada vez ele correu em casa, não. Em fito do 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 do, toda a linha aqui, blá Comp lotar o mais, é Enfim pra o do 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 do, Preteu o Свastwhobara, vagotor, julgando ele páris anteriormente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Terminei, gente. Agora bora. Vamos lá. Tem que aprender, Calma. Vai fazendo pra aprender. Como assim fazer? Colocar, colocar no pipa. Vamos lá. 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 Vamos lá.